Fala meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito, mas muito, muito melhor o dinheiro de vocês e hoje a gente trouxe um tema que eu tenho certeza que você aí, você que quer sentar no seu sofazinho, assistir um Netflix e ficar a ver navios daqui a um tempo, você vai assistir porque nós vamos falar quatro top ações minhas pra você viver de renda, ou seja, pra você viver dos famosos... Dividendos. Põe a maquininha caindo dividendos. E muita gente quer viver assim, né, Catoche? Aquelas viagens, barco, não sei o que, olha pra lá, toma uma cervejinha e tal, então você vai assistir esse vídeo. Mas, aqui tudo acontece, a gente grava, é caminhão, é avião, é não sei o que, mas... Mas antes da gente comentar aqui nesse vídeo, a gente vai pedir o seu like, por quê? Porque você é uma pessoa legal, generosa e a gente sabe que você vai apertar sim. Compartilha esse vídeo no grupo dos amigos, no grupo da galera, no grupo da família, no grupo de todo mundo e ativa o sininho para você receber novos vídeos no nosso canal. E hoje a gente veio falar pra vocês quatro top ações minhas pra você viver de renda, pra você viver de dividendos, pra você viver suavemente, tranquilamente e olhando os passarinhos de manhã na sua janela. Certo, André Dias? Certo. Esse vídeo é patrocinado pela nossa queridíssima Levante Investimentos. O que é a Levante? É uma casa que traz relatórios pra vocês, eles mastigam, eles ficam tipo 30 horas do dia deles estudando, a gente sabe porque a gente já foi lá e a gente vê que eles estudam muito, e trazem aí relatórios informativos de ações que estão indo bem, enfim, do cenário econômico, de como vai a bolsa, de como vai outros investimentos, desde como começar a investir até a renda variável, até a bolsa de valores. E foi através deles que a gente decidiu, juntos, essas quatro ações que você agora vai sentir o peso do negócio bom. Eu tenho um sonho, o meu sonho é viver tipo o André Dias, que está na cadeirinha dele, bem tranquilinho, que já estudou ali, já fez a lição de casa e está sentado. Só que hoje a gente vai falar, né André, da promoção da Levante, a gente vai falar o valor, por quê? Pra você aí, sem mimimi, criar vergonha na cara e começar a estudar, porque quanto que custa os relatórios da Levante, a média? 20 reais por mês. 20 reais por mês é o que você gasta aí, às vezes, num almoço, com seus amigos, pra você estudar e saber as melhores ações, a hora de comprar, a hora de vender, porque isso é difícil. E lá eles têm os melhores especialistas. E detalhe, a gente vai deixar aqui o link na descrição, claro, porque a gente ama vocês fortemente, e vocês ainda vão ter desconto de 30%, é isso mesmo, André? 30%... Em diversos produtos da Levante. Em diversos produtos da Levante. Uma salva de palmas pro pessoal da Levante, Rafael, Felipe Pau, Eduardo Guimarães. Vocês são extraordinários. É agora que o Brasil voa. Quarta colocada, o meu coração vibra por ela. Pode pôr aí uma emoção forte, porque eu sempre falo dela, e ela está na minha lista das amadas, que é a Sanepar. A Sanepar, gente, pra quem não sabe, é uma empresa de saneamento básico, que fica, ela é líder de mercado em Curitiba, e ela paga uma média aí de 4,2% de dividendos ao ano. Então, ela fica no quarto lugar, Sanepar, obrigado, porque eu invisto em você e você é demais. Em terceiro lugar, o meu coração não aguenta, porque eu também tenho ela na minha carteira, gosto muito, que é a nossa querida Clabin. A Clabin, ela tem uma receita muito diversificada, ela fabrica papel, embalagem, celulose, e eu particularmente prefiro a Clabin do que a Suzano, justamente porque ela tem essa diversificação. A Clabin, ela tem mais de 100 anos de história, então ela é uma empresa saudável, financeiramente, e ela também paga uma média aí de 4,2% de dividendos anualmente. Antes de eu falar a segunda, gente, eu quero falar pra vocês o seguinte, meus amores, eu sei que às vezes você aí acha impossível entrar no mundo da Bolsa, e não é. Você acha que tem que ter um dinheirão, um baitíssimo dinheirão, e não é verdade. Por isso, menino Catoche, meu menino de ouro, eu vou deixar um card aqui, que eu comprei ações da WEG, no mercado fracionário, bem explicadinho, com duzentos e poucos reais, pra vocês entenderem que dá pra investir, dá pra começar sem medo e sem mimimi na Bolsa de Valores. Certo? Com cuidado e estudando as empresas. Eu vou falar pra você a segunda ação pra você viver num relax time total, que é a minha queridinha... Qual é, Catoche, a minha queridinha? Itaúsa! Itaúsa, gente! A Itaúsa é uma holding. Eu, particularmente, não é recomendação, mas eu gosto muito para os iniciantes. Todo mundo é queridinha geral de todo mundo. A Itaúsa é uma holding, que ela é dona do Itaú, ela é dona da Alpagartas, ela é dona da Itautec, ela é dona da Duratex, ou seja, ela é uma empresa grande, que tem várias outras empresas. Só pra vocês terem uma ideia, a média aí que ela paga a Itaúsa no ano é 8% de dividendos, o que dá quase o dobro, né, da taxa Selic atualmente. Então, Itaúsa, vem mimim. E em primeiríssimo lugar, a Transmissão Paulista, que também está na minha carteira, porque ela faz transmissão de eletricidade, que é algo que a gente vai sempre precisar, e normalmente ela tem contratos longos, de 30, 40 anos. Então, ela é uma empresa de setor perene e ainda com contratos excelentes e longos. Ou seja, Transmissão Paulista, você é demais. E uma informação que eu achei muito, mas muito legal, é que a Transmissão Paulista, ela distribui do lucro dela 75% para os acionistas e eu quase, juro, eu quase tive um infarto. Por quê? Quanto a Transmissão Paulista distribui de dividendos, André, anualmente? 10% aproximadamente. 10%! Ou seja, 10% anualmente de dividendos. Segura o coração, segura, acredita na bolsa, gente. Às vezes a gente tem essa subida, essas descida. Mas o barato é louco, né, Catoche? O bagulho é... É bom! É bom! É bom! Pode ir devagarinho, coragem, sem garância que dá certo. Vou deixar algo especial para vocês no link da descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você aí vai querer saber, o Catoche já que é aqui, eu vou passar para ele depois, que é um relatório gratuito das 20 maiores pagadoras de dividendos. É isso mesmo, André? Isso aí! Que mamata, hein, gente? Gratuito! Então, não perde tempo, bebezinho. Vai lá, clica, já vê quais são as 20 maiores pagadoras de dividendos e fica atento e investe melhor o seu dinheiro. Tá bom? Lembra, faz o seu dinheiro trabalhar para você no futuro, para você ter uma vida mais tranquila. Certo? Podemos encerrar por aqui ou vocês têm alguma informação? Podemos encerrar. André Dias, quer falar alguma coisa? Boa tarde e tal? Então é isso, gente! Dá o seu like no vídeo, espero que você esteja investindo muito melhor o seu dinheiro. Se você já investe em alguma dessas ações, coloca aqui para a gente. Se você não investe e quer saber um pouco mais, coloca aqui. Poxa, Carol, a gente queria saber um pouco mais, porque isso aqui é feito para você. Eu acredito em você, eu acredito no Brasil e, portanto... Voa Brasil e voa muito longe! Fiquem com Deus! Beijo de luz! Tchau, tchau!